Esse predador é conhecido por ser extremamente cruel em suas caçadas, e isso inclui até comer suas presas ainda vivas. Mas isso tudo tem um motivo, que é seus predadores rivais. E entre esses seres assustadores, podemos encontrar as hienas. Esses predadores é um dos seus maiores rivais do mundo selvagem. E quando esses dois animais se encontram, a batalha é certeira. E hoje, separamos cinco vezes que os mabecos e hienas se encontraram. Número 5 Nesse encontro assustador, presenciamos essa hiena que já estava bastante doente ou ferida, sofrendo nas garras e dentes dos mabecos de uma forma assustadora. Número 4 Essas hienas foram cercadas por diversos cães selvagens. E a briga só acaba quando as hienas se irritam e partem pra cima dos rivais, fazendo eles fugirem. Número 3 Dessa vez, essa hiena foi pega desprevenida por esses cães. Eles a torturam de diversas formas até o final do vídeo. Número 2 Nessas imagens, vemos o que acontece quando uma hiena é pega longe de seu bando. Os mabecos atacam brutalmente a hiena, deixando ela apenas com uma escolha, que é fugir por sua vida. Número 1 Aqui vemos o grupo de mabecos fazendo da vida dessas hienas um caos. E os mabecos só param quando as hienas abandonam a sua refeição. Número 3 Número 5 Obrigado.